Não é para liberar a fivela antes de modo parar. Direito o corpo na cadeira. Bater o corpo reto na cadeira. Bater os olhos abertos. Respira. Bater o corpo. Bater o corpo. Bater o corpo. Bater o corpo. Mantenha o corpo reto na cadeira, mantém os olhos abertos, responde o ar, respira. Bande de aeronaves, senhores. Planta dos pés no chão, prepara para o impacto. O impacto aconteceu, mão na janela, mão na fivela, não libera a fivela até o modo parar, confia no seu braço de referência, mantém os olhos abertos, enche o pulmão de ar, respira. O impacto aconteceu, mão na janela, mão na fivela, não libera a fivela até o modo parar, confia no seu braço de referência, enche o pulmão de ar, respira.